Queridos, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Equilibrados? Deus é bom, Deus é bom. Alegria está aqui com vocês, nossa sala, Deus e a tecnologia. Ontem foi o aniversário do Luca, Luca é meu filho mais velho, meu filho mais velho fez três anos. O Luca fez três anos, ontem foi o aniversário dele. O Luca nasce num tempo em que já tem internet, já tem smartphone, já tem avião, já tem drone, já tem tanta coisa. Para o Luca então é normal essas coisas, ele já interage com isso, é a realidade dele. Mas, houveram outras crianças e outros pais no passado, que quando os filhos nasceram, talvez o próprio filho deles foi o responsável por uma nova tecnologia, por uma novidade. Por exemplo, pensa comigo, o pai de Santos Dumont, o menino dele inventou o avião e o relógio de pulso. Louvado seja Deus. Então, antes de Santos Dumont, Santos Dumont foi um menino, um bebê, criado também em alguma casa, alguma rua, comeu também uma fruta, talvez uma banana raspadinha. Santos Dumont, uma criança. Mas ele foi crescendo. Antes de Santos Dumont, não tinha avião, queridos. Ou, cai na briga com os irmãos Wright, ok? Mas nós somos brasileiros, a gente segue dizendo que foi ele que fez. Então, Santos Dumont, ele criou o avião. 14 bis, antes dele não tinha avião. Então, esse menino é gerado, esse menino nasce, ele é alimentado, ele cresce e ele inventa o avião. Antes dele não tinha avião. O que eu quero te convidar a pensar? A gente nasce agora com tecnologias que foram feitas por algum garoto em idade adulta. Ele bolou coisas que não existiam. A gente viu acontecer, o filho de alguém criou o telefone. O filho de alguém criou o rádio. E quando você descobre o rádio, ou você descobre o telefone, você pensa, Eureka, não tem nada melhor do que isso. Olha aqui, eu falando. Esses dias eu assisti um vídeo do primeiro celular sendo utilizado no Brasil. Um ministro das telecomunicações ligando para um outro líder, né? E filmando aquela ligação. Estou te ligando da praia, senhor. Estou aqui, direto ligado no carro. Era o celular dele. O primeiro celular. Quando as coisas vão acontecendo, você pensa, Vigo, como que inventaram isso? E aí você vai passando. Quando o rádio foi inventado, pensaram, não tem nada melhor do que isso. Aí passa um tempo, me aparece uma televisão. As telenovelas. Que se você só ouvia o Pocotó, agora você vê um cavalo cavalgando. Só que era preto e branco. E parecia o Pináculo. Televisão. Imagem. Como assim, numa caixa, no meio da minha sala, eu enxergo as coisas acontecendo. Mas não parou por aí. Ela veio agora em cores. Como assim? Mas não parou por aí. Passou o tempo, inventaram computadores desktop. Para você ter na sua casa. Então, os bancos onde eu trabalhei, por exemplo, por alguns anos, na caixa, eu já cheguei e já tinha os computadores. Mas antigamente, você escuta as histórias, eram mesas, muitas fichas e muitas anotações. Não era Tivone. Não era Brasil. Não tinha computador. De repente, computadores na mesa de cada um. Uau! Computadores. Passa o tempo. Internet. Inventaram a internet. Como assim, gente? Como é que é isso? Internet. Normal, hoje em dia. Está conectado? Não está conectado? As urnas são conectadas? Não são? Como assim, irmão? Aí, de repente, os smartphones. Então, agora, é isso. Chegamos. É isso. Não tem mais... Aí, passa o tempo. Doc. Ted. Pix. Já faz um para mim. Me mostra a sua saudade em Pix. O que eu quero dizer, então, é que a gente está, então, num tempo em que essas coisas estão acontecendo. Mas está ou no útero de Deus, ou no útero de alguma mãe, alguma novidade que a gente ainda nem imaginou. Tem uma mãe, por parir, um menino que vai inventar alguma coisa que eu e você vai falar assim, para que isso? Que negócio é esse de internet? E passa um pouco de tempo para você usar a internet. Tem tecnologias, porque há um Deus de mente muito maior do que a soma das nossas juntas, que ele tem uma quantidade de sabedoria que me parece que ele vem derramando nos corações à medida que o tempo vai acontecendo. E o último tijolo que é colocado ele é exatamente uma escada para uma próxima tecnologia. Tem coisas que a gente pensa que não tem mais o que fazer. Já estamos voando, ninguém nunca melhorou um palito de fósforo, o clips continua sendo só um clips. Tem coisas que deram no teto, não tem mais o que fazer. Será? Há mais tecnologia por vir. Há mais coisa a ser descoberta. E se a gente pensar nessa liberdade, nessa explosão de facilidades que a tecnologia nos dá, sopro de Deus, já falamos sobre isso aqui, houve um autor muito famoso que viveu no campo de concentração, chamado Victor Frankl, que tem um livro, viveu o nome em inglês, é um livro famoso, sobre essa experiência dele. e ele diz que lá nos Estados Unidos, alguns de vocês já devem ter visitado, há uma estátua, a estátua da liberdade. A tecnologia é uma das coisas que nos dá muita liberdade, deu muita facilidade. Ainda ontem eu ouvi uma entrevista de um empresário conhecido, Roberto Justus, que ele vendeu a primeira casa dele em Miami, uma casa dele em Miami, ele vendeu em moedas digitais. Essas moedas, esses nomes que você conhece. Não foi através dessa famosa, uma segunda mais famosa, acho que chama Ethereum, ele vendeu uma casa em Miami por moeda digital. Ninguém pegou em dinheiro. Em poucos segundos estava na conta dele. Foi mais difícil ele transformar a moeda digital em dólar do que fazer a transação e a casa estava vendida. Então, a liberdade que nos dá a tecnologia, ela é muito boa e muito voraz. Victor Frankl diz que do lado da estátua da liberdade nos Estados Unidos, que simboliza a liberdade, tinham que fazer uma estátua, uma estátua da responsabilidade. E é um pouco do que a gente vem conversando aqui também. A gente tem tecnologia à nossa disposição, mas como é que a gente vai usar isso? Como cristãos? Como crentes? A gente está usando bem a tecnologia, toda essa liberdade que está sendo oferecida para a gente? E a gente começa a pensar, então, porque a gente veio cozinhando vocês, essas três primeiras aulas, plantando essa angústia e essa atenção às tecnologias, não só aplaudindo elas. Qual seria a solução para isso? Como que a gente lida com essas coisas? Eu quero contar três episódios rápidos para vocês. O vampiro, o monge e a mula. O vampiro, o monge e a mula. Alguns de vocês já ouviram uma história famosa de um conde muito elegante, aristocrata, de pele clara, de sobrancelha arqueada, de caninos pontiagudos. Qual era o nome dele? Conde Drácula. Conde Drácula. Vindo da Pensilvânia, originalmente parece que é um lugar da Romênia, ele muda para Londres, mora numa mansão que corvos voam sobre ela, ele só aparece à noite, de dia ele não sai, ele aparece à noite e ele tem essa aura de charme, de sedução. Ele não é um lobisomem, ele é um conde. Um bom terno, um bom perfume, uma boa pessoa. Ele só sai à noite e as suas vítimas não são arrastadas, não esperneiam para estar com ele. Elas vêm fofas, elas vêm querendo, elas vêm esticando o pescoço. E num dado momento, Drácula... O que ele faz? Suga todo o sangue da vítima. Onde Drácula? O que isso tem a ver comigo, com você e com tecnologia? Muitas vezes, uma das formas com que a gente abraça a tecnologia ou a tecnologia nos abraça, ela vem sedutora sim. É só um telefone, é só uma rede social, é só um app, é só um jeito de viver, é só um novo jeito de viver. Você não é arrastado. Não, não quero um smartphone, tira esse iPhone daqui. Não, você quer comprar. Você junta porções de dinheiro para comprar, tirando de outras coisas. Alguém que vê de fora pensa, mas ele não compra comida e me dá 12 mil num pedaço disso? Não é esquisito? Você vai tranquilo, você vai com o seu dinheiro, você espera na fila da loja. Então, você não é arrastado. E você compra, você cai para dentro. O que ele faz? Como um vampiro, o que o Conde Drácula tirava? O sangue. Nas próprias escrituras, a gente tem o entendimento do que é sangue. Sangue simboliza a vida. A vida. O que o Conde Drácula suga? A vida. A vida da pessoa. O que as novas tecnologias podem fazer comigo e com vocês? tirar toda a sua vida. Ela engole o seu tempo. Você perde o tempo espontaneamente e vai. O tempo da vida, sua vida, passando. Como que a gente usa as tecnologias? Elas são vampiro digital? Como que você está usando a tecnologia? Essa, então, é uma primeira ilustração. A segunda que eu me propus é não só o vampiro, mas o monge. E aí são os extremos. porque a gente é assim, extremado. Inaugura alguma coisa? Vamos. Vamos comer o chocolate? Quem já comeu a caixa toda? Amém, irmãos? Vamos juntos aí. Caixa de bis. Vamos zerar a caixa. Não é? A gente não é assim? Come até o final. Bebe tudo de muito. Quem nunca tomou um sal de fruto, irmão? Só mais um docinho? A gente é extremado. Vampiro digital. Abraça tudo. Pode usar. É de Deus. Vamos lá. O outro lado. O monge. O monge é o quê? Se eu não me engano, o mosteiro mais antigo é um que foi encontrado na região do Monte Sinai. Me parece que ele ainda funciona, que é um mosteiro onde os monges vão. O que é o monge? St. Catherine, que eu acho que é o mosteiro mais antigo. Então, o que o monge faz? Ele sai da vida e fica sozinhão no claustro. Claustrofobia vem de fechado. O claustro é porque eles se fecham no monastério. eles ficam lá, seja budista, seja católico, monge. Ele sai do mundo. Sai. Não quero isso. E vive lá. Se isso fosse bom para todo mundo, como é que fazia para todo mundo estar escondido em algum lugar? Não é reproduzível esse estilo de vida. Então, vamos todo mundo para um cantinho e ver um pequeno grupo só a gente. E a história, inclusive, a história no catolicismo diz que quando lugares que eram mosteiros antigos, sejam de freiras, sejam de padres, quando fizeram escavação, acharam pequenos fetos, ossos de pequenas crianças enterrados ali. Ou seja, tem pecado em todo lugar, não tem jeito de esconder. Aplicando a nossa situação, um extremo seria, então, o vampiro digital vai com tudo para a tecnologia. O outro extremo é o monge digital. É do satanás. Tira esse bicho daqui. Não, 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 não. Eu não tenho um WhatsApp. O que é Pix? Eu sou da época do cheque. Eu vou fazer um cheque. Então, vai lá, monjão. Ninguém aceita cheque mais. Porque você se afastou de tudo, então. É o outro extremo. Não, não quero. Não tenho. Que mané Twitter? Que mané Instagram? Eu não preciso disso. E-mail? Não. Eu não tenho nem conta em banco. Deve estar querendo burlar o imposto de renda e tirando onda, que é monge. Os extremos. Ou um vampiro digital ou um monge digital. Eu acho que foi o autor Douglas Adams do Salmão da Dúvida, um livro, ele é envolvido com o assunto de tecnologia, que diz que aqueles que quando você nasce dentro de uma tecnologia, como eu dei o exemplo do Luca, tudo é natural. Que você nasceu dentro dela. Então, é natural. Isso é o normal. Aqueles que depois ali entre os 15 até 35 anos, então até os 15 anos, onde você nasce, tudo é natural. É normal. É assim. A vida para você é assim, tecnológica. Se você está entre 15 a 35 e alguma tecnologia incorporada, isso pode mudar a sua vida. Você pode até mudar de emprego. Você pode virar um YouTuber ou um Uber. Porque isso surgiu no seu tempo e muda o seu jeito de viver. Se você chegou nessa fase, você assimila essa tecnologia e pode mudar a sua vida. você vira um blogueiro. Agora, a outra ponta é que aqueles que vão passando de idade, os mais antigos, têm esse rechaço à tecnologia. Como quem disse, isso tudo é coisa de garoto. Isso não presta. À medida que a gente vai avançando em tempo, você não quer essas novidades. Elas são coisas de gente nova. Então, o monge digital ilustra isso. Esse outro extremo que não quer usar. mas eu termino com a mula. A gente falou do vampiro, a gente falou do monge, e a gente fala da mula. No livro que a gente está usando como texto base desses nossos encontros, é John Piper que faz essa ilustração de que, assim como ele não cita isso, mas a imagem me vê a cabeça, para aqueles que tentam escalar o Everest lá no Nepal, há um acampamento base que já é muito alto, já é muito alto no lugar distante. Tem gente que vai até de helicóptero até o acampamento base para poupar a caminhada. Muitos dos alpinistas vão com mulas levando as coisas dele. É muito equipamento, barraca, equipamentos, oxigênio, comida, muito equipamento. Então, mulas carregam equipamento enquanto eles vão subindo naquela montanha. Mulas. As mulas não são expostas pela sua elegância. Eu tenho um amigo que tem cavalos, ele não tem mulas. ele tem cavalos, cavalos bonitos, de pelo brilhoso, de conformação bela, uma anca na medida certa, tronco alinhado, crina bem penteada. Um cavalo ele é apreciável, ele é dengado, ele é penteado, ele é lavado. Uma mula, você não enfeita uma mula. Ela carrega peso, a função dela é trabalhar para você, fazer alguma coisa para você. João Piper diz que a tecnologia devia ser como uma mula. Desempenhar muitos trabalhos para a glória de Deus. Te servir, mas a gente enfeita a mula com capas, com glitter, com cores. A nossa carteira está dentro da mula. Ninguém sai sem mula, sem celular. Porque o cartão, o meu de crédito está aqui atrás da capa. Já é dita para o ladrão não saber. Não sai sem celular. mas a gente deveria usar isso como uma mula e não ser a mula da tecnologia. Qual a solução? Como a gente lida com essas coisas? Esse equipamento que era para ser uma benção e sufoca a gente, suga o tempo, como a gente falou, com distrações, notificações, interrupções. Como é que é isso? E a gente comentou também sobre a não neutralidade da tecnologia. Na primeira aula a gente falou isso. A tecnologia não é neutra, ela não é passiva. Uma das coisas que a tecnologia faz e para vocês que tem rede social como eu, Instagram ou qualquer outra, é muito nocivo isso. A minha esposa uma vez comentou isso comigo. Você nunca pensou em comprar aquilo até que aparece aquilo e não para de aparecer aquilo. E aquilo cria um desejo seu de ir para Maldivas sendo que você não fazia ideia de que Maldivas era uma coisa boa. Começa com o mal Maldivas é o pináculo, é a coisa mais delícia. Todo mundo quer ir para Lua de Mel em Maldivas. Todo mundo quer ir para Maldivas. Quem raios inventou Maldivas? As propagandas nas redes sociais te fazem sentir o maior idiota do mundo se você escolhe lençóis maranhenses a Maldivas. Porque se você não for às Maldivas você está perdendo a vida. Então você, o que a rede social faz? Eu não me lembro onde que eu li isso. ela não só faz te induzir o que você quer mas ela também faz você esquecer o que você quer. Porque à medida que é patrocinado alguma coisa, uma cenoura na sua frente você esquece de todos os outros legumes, de todos os outros sabores. Você esquece o que você quer. Você queria ir para Maldivas? Talvez alguns de vocês não saibam nem do que eu estou falando aqui. Porque eu já sou vítima desse nome. Certa feita na pandemia a Nanda como eu cometei ela decidiu parar de seguir algumas blogueiras. Porque ela não estava nem saindo de casa e estava comprando roupa. Porque as propagandas pipocam como uma pipoca que estoura na panela. Elas gritam dizendo idiota você não vai comprar? Só você vai ser idiota. Todas as outras são legais. Elas têm. E você fica vítima daquilo. A vida boa passa a ser aquilo. ela decidiu parar de seguir algumas daquelas mulheres. E voltou. O desafio é o que você gosta? Para que Deus te fez para você gostar e servir? Ou você está sendo patrocinado e moldado? A tecnologia não é passiva. Ela molda o que você gosta e como você deve querer as coisas. O que é gravíssimo. Você está gostando e vivendo do que você não gosta para agradar a gente que você nem sabe quem é. mas quando fica esse terror me dá um medo e deve dar em você também me dá medo até de tocar no celular. A gente também falou não só na primeira aula que a tecnologia não é neutra mas na segunda aula o grande tema foi que a tecnologia é bíblica. O que a gente quis dizer com isso? Que Deus não foi pego de surpresa por um avanço tecnológico. Inventaram. Fizeram. meu Deus eu fui ao toalete eu volto fizeram isso. O que eles fizeram? Deus não é pego de surpresa a gente comentou isso. Que a nossa história ela está entre um jardim e uma cidade. Em Gênesis nós fomos colocados num jardim mas Apocalipse me fala de uma cidade tem que ter tecnologia eu e você estamos no meio entre o jardim e a cidade com os telefones na mão. Deus não foi pego de surpresa está bem no controle dele todas as coisas ele está sabendo que essas coisas estão acontecendo e isso está no controle dele o problema é saber se a gente está entendendo isso e conseguindo discernir. A gente vê alguns exemplos na Bíblia de algumas ilusões se eu perguntasse para você quem colocaria o nome do filho de Judas ninguém colocaria quem colocaria? O nome do filho de Judas mas só existe Judas podre tem um livro da Bíblia com o nome de Judas o nome do menino poderia estar nas escrituras tem um livro na Bíblia com o nome de Judas mas a gente escraviza o nome ao mau exemplo ao escariotes então as metáforas e os nomes elas não precisam ser escravizadas o leão que anda ao derredor que é o inimigo é também o leão da tribo de Judá então calma é só uma ilustração é um exemplo a gente tem por exemplo o exemplo dos hackers os hackers automaticamente vem na sua cabeça alguém craque em tecnologia que entra dentro de um sistema para sabotar do lado negativo disso mas nessa nesse domínio de Deus sobre todas as coisas inclusive sobre a tecnologia ele foi o hacker do bem árvores que foram criadas para alimentar e servir aos seres humanos e trazer glória para Deus a turma pegou o caule delas e fez cruz e com a metalurgia que a gente viu também na aula passada que foi criada bolou pregos e me pregou Jesus na cruz usando tecnologia e usando a criação para o mal a gente falou sobre isso só que Jesus é hacker hacker do bem por isso eu fiz usando o mesmo nome para instigar o bom exemplo porque Jesus hackeou a cruz e o que era então um instrumento de morte e maldade ele nos salvou toda a tecnologia está no controle dele não tem nada fora do controle dele pode ter mais 12 mil Steve Jobs pode inventar mais 13 mil ogivas nucleares está no controle dele ele é o maior hacker por natureza tudo está sob domínio dele ele não é pego de surpresa só que ele está nos alertando nessa salinha aqui pelo menos nesse bloco das três primeiras aulas de que tome cuidado com a tecnologia a tecnologia não é neutra ela não é solta dá para a gente usar isso a serviço do reino de Deus fizemos a moldura teológica criação, queda, redenção consumação que é como a gente pode fazer isso a tecnologia na queda é usada para o mal a redenção vem para a gente melhor usá-la quais foram pelo menos três das consequências da queda que a gente lembra ervas daninha dores do parto e suor do trabalho com penoso suor do trabalho o que a tecnologia faz? a serviço de Deus a agricultura vence as ervas daninhas com muita tecnologia a gente produz muito mais em muito menos espaço o Brasil é campeão celeiro do planeta o Brasil com alta tecnologia você precisa visitar ou assistir documentários sobre a nossa produção de grãos é fabuloso nem parece que é no Brasil lindo coisa linda de Deus tecnologia a serviço da vitória dos sinais da queda ervas daninhas iam dar trabalho para a gente a gente está vencendo com tecnologia tecnologia é boa não tem problema dores do parto minha esposa teve dois nenhum dos dois natural anestesia medicina bisturi técnicas tecnologia a serviço da vitória sobre os sinais da queda dores do parto suor do trabalho é isso a gente ficou preso em casa eu tenho um amigo aqui presbítero com vocês que ele não precisa mais ir para o escritório mudou graças a tecnologia e a pandemia que Deus haqueou a pandemia também que talvez poderia nos derrotar e ele haqueou a pandemia e está usando para a glória dele para que as pessoas estejam despertas sobre o cheiro da morte sobre o porvir sobre o que acontece depois que morre sobre muitos recursos que não adiantaram para salvar vidas sobre autores famosos e risões que morreram também sobre gente com recursos gente pobre gente chique nivelou todo mundo mas a tecnologia usada a favor da glória de Deus o trabalho ficou mais fácil a gente sua muito menos para trabalhar eu peguei um voo agora voltando de uma visita missionária e eu não sei porquê eu tenho eu sinto muita vergonha da boa condição diante de alguém que aos meus olhos tem menos condição então eu estou abrindo meu coração aqui é algo pessoal que eu não consegui ainda discernir o porquê disso não sei se é naturalmente fofo ou pecaminoso isso mas eu estava dentro do avião estava sentado na poltrona da janela e do lado da minha janela o avião sendo carregado com caixas e alguma alta tecnologia ali implementada eu estou dentro de um avião tem uma rampa com uma esteira que faz o caminho dos carros que traziam as caixas até o lugar de carga o porão do avião e eu vendo um senhor descarregando três carros com muitas caixas porque as encomendas agora explodiram e ele botando uma a uma na esteira magra estreita subindo até o negócio eu parei de ler e fazia o que eu estava fazendo e fiquei olhando para ele e pensando o trabalho dele é fazer isso todo dia várias vezes ao dia em vários aviões eu se abaixo para pegar o Luca três vezes já me dá vontade de morar no chão porque a coluna dói e eu sou jovem eu sou jovem e aquele homem lá de mais idade do que eu claramente e outra caixa e outra caixa e outra caixa e outra caixa um tratorzinho vem tira aquele negócio estaciona outro e outra caixa e outra caixa de cara eu já pensei a parte inteligente pensando gente por que não fazem um pacote alguma tecnologia que entra de uma vez o negócio uma caixa por vez quanto tempo esse avião estacionado e tal mas ele fazendo isso eu falei que raios de trabalho é esse envergonhado porque o meu trabalho é pensar é visitar é conversar é ouvir é pregar é ensinar fácil mas a tecnologia já ajudou muito aquele senhor seja com a cinta que trava a coluna dele seja com as coisas que já vem ali até mais fácil essa esteira que leva até o porão do avião ele teria que ficar colocando lá a tecnologia diminuiu os efeitos da queda brutalmente coisas que faziam a vida muito mais difícil se na primeira aula o grande tema da nossa conversa foi a tecnologia não é neutra na segunda a proposta foi a tecnologia bíblica a gente vê nas escrituras tecnologia na de hoje a gente queria dar uma ênfase nessa conversa toda sobre a tecnolatria que é a idolatria da tecnologia como eu falei pra vocês eu sou uma das minhas atividades é o aconselhamento e tentar fazê-lo bíblico uma vez que eu aconselhava um irmão crente e é muito mais fácil pra mim aconselhar os crentes que já parte de uma moldura que é a nossa senão você tem que pregar o evangelho pra depois aconselhar bíblicamente e eu aconselhava esse irmão e num pico de um momento lá de tensão na conversa eu fiz uma pergunta pra ele eu falei irmão contra qual ídolo Deus rivaliza na sua vida refraseando Deus Deus é o nosso Deus amém amém Deus é o nosso Deus com qual outro Deus que Deus luta dentro do seu coração esse irmão de índole altiva e uma resposta pronta falou assim nenhum nenhum meu Deus é o único Deus e aí eu pecador como sou comecei a aplaudir dentro da minha sala só eu e ele eu aplaudi palmas espetacular encontrei alguém e o coração dele não luta com nenhum outro Deus só Deus só o Senhor Jesus e não tem luta no seu coração não eu falei glória a Deus espetacular porque é uma grande mentira não há um coração dentro dessa sala aqui hoje que o coração não lute entre o idolatria e o próprio Deus esse é o grande pecado que a gente vive quando esse irmão ou você pensa que seu coração é só de Deus eis um risco muito grande bota as barbas de molho porque não tem esse irmão não tem esse irmão e o coração não luta entre um ídolo ou outro o negócio é descobrir qual que ídolo é esse e aí pensando em todos os corações aqui que lutam com alguma idolatria um grande ídolo um outro Deus dentro do nosso coração que normalmente é o que mais rivaliza com Deus é você sou eu e você sempre sempre como que isso se mostra de várias formas e aí eu já fiz essa comparação aqui para alguns de vocês os antigos pegavam um pedaço de madeira um pedaço de prato um pedaço de ouro brincos juntavam faziam um formato ou alguma coisa e adoravam aquela coisa mas a gente está num avanço tecnológico a gente está em 2022 a gente não vai fazer uma estatueta para adorar essa estatueta Carletos agora veja pensa eu e você nós somos sofisticados a gente elege então outros deuses outras formas esses dias eu também aconselhei uma pessoa que me apresentou um Deus que até então na minha curta carreira eu nunca tinha enfrentado nunca tinha ouvido falar ao ir ouvindo esse irmão por horas conversando 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 Deus me deu esse discernimento e eu perguntei para ele o ídolo dele porque nós somos sofisticados a gente não adora estatueta o ídolo dele nitidamente era o próprio sofrimento ele gostava de lamber as feridas ele gostava de sofrer com miseração ele sofria falava que sofria não, 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 não não me dá a solução não em nome de Jesus me deixa sofrer aqui se você tira o meu sofrimento eu vou adorar quem? me deixa sofrer eu preciso murmurar o meu assunto é reclamação foi o que eu discerni e perguntei para ele não seria o próprio sofrimento veja que sofisticado eu nunca tinha visto isso em ninguém mas porque sou jovem ainda ainda tem muitas horas de aconselhamento pela frente se Deus quiser sempre tem um ídolo qual que é o seu? como essa sala a gente fechou numa lente no foco a gente crê que a gente pode ser refém do que a tecnologia pode fazer por mim e por você que isso se tornar um ídolo ou isso aqui também não é uma estatueta mas não é estatueta pela estatueta ninguém lambe estatueta é o que o benefício pessoal que ela me traz que me faz adorá-la tira isso e a vida perde o sorriso perde a cor dá pra sair sem celular de casa? dá pra ficar? se te roubam um celular eu tive esse insight que se diz se me roubam um celular tudo está lá senhas contadas amigos como é que faz? a gente racionaliza não tem problema então tira então encerra a conta no Instagram então cancela o seu número de telefone não precisa mais vai mostrando o risco de ser isso também uma idolatria e a gente também já conversou sobre isso com alguns o que que a gente faz? quais são os passos de uma idolatria dentro de todas as coisas criadas existem duas posições do planeta no universo o criador essa vaga está ocupada só tem um Deus o próprio Senhor Jesus criador de todas as coisas sem ser ele tudo é criatura tudo é coisa criada só tem um criador a gente deveria adorar só esse Deus mas o que que a gente faz? dentro das coisas criadas a gente elege alguma coisa pra adorar o que que a gente faz? você pega alguma coisa eu chamo de isolar elevar e orbitar primeira coisa que a gente faz a gente isola pinça da criação alguma coisa nós somos sofisticados Isaías fala que ele pegava uma madeira talhava fundia fazia um Deus e adorava com parte da madeira ele esquenta um pão faz um fogo com parte ele adora e vê se responde mas ela não fala das coisas criadas você pinça alguma coisa e isola da criação isolar eleva a posição de Deus e orbita a vida ao redor dela a gente é sofisticado a gente não faz isso com um pedaço de madeira o que que a gente pode fazer? da criação eu pinço a tecnologia todas as facilidades tudo que a medicina pode fazer toda a minha confiança está nos recursos no plano de saúde alguma coisa você pinça da criação isolou alguma coisa eleva a posição de Deus se eu aposento com milhões de reais eu não vou precisar de mais nada nessa vida é independência financeira e o resto é abobrinha tá tranquilo é ter um bom plano de saúde se não for do tal tá zoado tá tenso você pinça da criação alguma coisa eleva a posição de Deus e orbita a vida ao redor disso se não tem plano de saúde vai morrer não tem se não tem isso a gente faz isso com a tecnologia e passa a orbitar ao redor dela né vivendo pra isso e aí um um filósofo do passado com bons livros difíceis de ler Jacques Ellul ele diz que rebatendo o que a gente viu no começo a tecnologia ela é tão assim opressiva pra que eu e você a gente a consuma que se você não acolhe a tecnologia a sensação que dá é que você está literalmente desconectado sem amigos e fora do assunto você perdeu ah você não tá não ah você não tá sabendo não então se você há um terrorismo tecnológico pra que você você precisa fazer você tem que ter essa rede social você tem que estar dentro disso você tem que ter o whatsapp você tem que fazer o pix se não uma opressão tá vendo que eu tô conversando com vocês sobre os extremos na hora que a gente bate a gente assopra a gente morde a gente assopra porque é esse equilíbrio aí que é a tensão que nós estamos queridos uma pressão por acolher mas que tanto com que discernimento e eu vou encerrando então esse pedacinho da nossa aula que eu vou encerrar convidando uma pessoa pra ajudar na nossa aula hoje a gente vai encerrar com a participação dele mas eu quero encerrar essa minha parte aqui com vocês contando uma história do do R.C. Sproul foi um pastor faleceu há pouco tempo ele era mestre um doutor e ele dava aula em seminário então ele explicando santidade e ele dava aula sobre a santa ceia ele explicando sobre santidade ele então explica que a primeira a primeira interpretação que a gente tem de santidade é que vem no meu e no seu coração é de uma pureza moral o que é santidade? santidade é né é obedecer é fazer tudo certinho é ser correto uma pureza moral é o primeiro sentido que dá a mim e a você mas ele diz que na soma dos textos da escritura esse não é o primeiro sentido primário é esse também que a gente falou de pureza moral mas qual é o primário o sentido primário que então dá vazão aos outros não é de pureza moral mas é de separação né de outro de transcendente de diferente de separado esse é o sentido primário né de separado e ele diz que isso a gente percebe facilmente essa santidade uma coisa separada que recebe um status especial mesmo sendo comum a gente nota isso por exemplo em tempo e espaço você pode lembrar da sua infância ou mesmo agora na vida adulta espacialmente se não tem um lugar para o qual você corre quando a coisa aperta é no seu escritório que é o seu cantinho de segurança então um lugar separado é o seu quarto que você corre é o closet lugar de oração você tem um momento seu espacialmente que ele é separado ele é um lugar diferente então nesse sentido de separação espacialmente a gente percebe isso tem um lugar que parece que a gente se sente melhor seja com a família seja na casa dos pais seja na minha própria casa seja na minha cidade a gente tem esse sentido de separação como um lugar diferente mas também de tempo eu falei por exemplo do aniversário do Luca ontem não é esse dia que a gente encerra uma volta completa ao redor do sol um tempo especial não é o seu dia que dá uma reflexão tudo que eu vivi tudo que eu senti tudo que aconteceu até aqui tudo que eu quero fazer é um dia especial um dia separado é o seu aniversário um dia separado espaço espaço e tempo e aí então ele disse que está dando essa aula no seminário e diz ele que ele tentava ser muito paciente com todas as perguntas que faziam porque tem perguntas e perguntas e ele estimulava dizendo que não tem pergunta idiota estou traduzindo aqui para o bom português e que fique à vontade a boa pergunta é a sua você tem que fazer então um aluno ele dando aula sobre a Santa Ceia um aluno pergunta para ele doutor Sproul e por que então pão e vinho são tão especiais por que não bolo e coca rapaz Sproul disse que nesse dia toda a tese dele ter paciência com o aluno se Sproul e ele falou o que por que que bolo e coca e não pão e vinho por que com fúria diz ele que o cabelo da nuca arrepiou ele falou por que Deus nunca falou de bolo e coca Deus só falou de pão e vinho o que que faz o ordinário está ordinário é o toque de Deus a sarça o arbusto não tem nada de especial aquele chão em que Moisés pitou o arbusto que queimava e não consumia ficaram santos porque Deus estava ali é o toque de Deus que traz essa santidade essa separação o ordinário ficou extraordinário isso é diferente separa o vaso separa o pão separa o vinho eternamente vinho e pão serão especiais na nova geração sempre vai ser especial ninguém nunca vai ficar sem saber o que que é um pão o que que é um vinho porque Deus tocou se o que ele tocou dá todo esse grau de santidade e separação o que dizer de mim e de você crentes se ele te tocou irmão eu e você não somos mais ordinários nós somos extraordinários então eu e você nós somos separados santos com relação a tecnologia a gente não se mistura sem zelo sem reverência não por minha causa e por sua causa não por causa da tecnologia mas porque Deus nos tocou a santidade é a posição de separação carne e osso ordinário como eu e você apenas um cérebro como eu e o seu que vai ficar pouco tempo nessa história Deus decidiu tocar em mim e você como a gente ouviu no texto aqui hoje tirando o coração de pedra colocando de carne e nos pôs em posição de separação a gente precisa lidar com tecnologia de um jeito diferente e não com uma massa tudo bem até aqui? eu conto com a paciência de vocês esse meu amigo chama Hugo e a gente vai assistir ele num vídeo aqui no telão numa palestra dele de 20 minutos eu conto com a paciência de vocês se a imagem não ficar tão boa a gente tentar aproveitar o áudio e a gente encerra a aula com ele além do Hugo Santos eu sou também o marido da Shirley então antes de mais nada eu queria contar pra vocês a história do dia que eu conheci ela dia 28 de outubro de 2001 18 anos moleque doido num show de rock que pra você ver Charlie Brown Jr Raimundo Planet Ramp o Rapa você só precisava levar um brinquedo de 1,99 e mais nada esquema Hurtz aquele dia tava tão calor tão calor que eu podia jurar que uma hora a galera que tava do meu lado dançando não tava nem aí mais pro rock tava fazendo era a dança da chuva e ali onde eu tava perto do palco tava tão calor tão abafado que mal chegava a ar que dirá a água que a galera dava pra gente lá num determinado momento do show eu comecei a olhar pro lado e comecei a perceber um movimento estranho do meu lado esquerdo tinha uma galera pisando em cima do banheiro químico do outro lado surgiu uma coluna d'água do maluco que estourou o cano eu olhava tudo aquilo com aquele calor eu olhava meu Deus que sede mas eu não tinha levado nem RG que dirá dinheiro pra comprar água e eu olhei aquela água e falei bom, essa água não vai ficar jorrando aí agora o tempo inteiro uma hora vão apagar isso aí como é que eu vou resolver esse problema? olhei pro lado vi um monte de garrafinha d'água rescolhi todas elas fui até aquela coluna d'água lavei, lavei, lavei uma por uma enchi todas elas e voltei pro meio do bate-cabeça com oito garrafinhas de água na cintura virei o que? poceidão do rolê, irmão tava lá ostentando água no camarote todo mundo junto quando abri uma brecha na multidão e lá na frente eu olhei a primeira vez nos olhos dela eu senti uma coisa tão emocionante que até hoje eu não consigo explicar mas eu sabia naquele momento que aquela era a mulher da minha vida mas beleza eu olhei pra ela olhei pra amiga dela assumi que ela tava na mesma parada que a gente com sede falei falei vou lá cheguei lá ofereci água muito bacana e no auge da minha seduzência falei agora que o negócio vai pegar fiquei com vergonha tirei minha camiseta e falei pra ela segura aqui rapidão que eu vou ali no bate-cabeça pá na humildade fui lá pro bate-cabeça idiota respira volta lá que vai dar certo voltei e falei pô segurou minha camiseta no bate-cabeça merece até um beijo quando eu tomei um sonoro não pois é a gente ficou lendo um pouquinho eu todo cheio de vergonha caramba deu ruim e aí pouco antes da gente sair e pouco antes na verdade da tropa de choque entrar pra sentar o sarrafo em todo mundo e os bombeiros entrarem pra apagar o incêndio dos banheiros químicos a gente saiu lá fora falei bom agora vai dar certo vamos lá respira pedi o telefone dela ela com toda a boa vontade do mundo falou eu não tinha nem RG eu não tinha nem dinheiro que tirar uma caneta pra anotar falei tá bom não fala mais comigo voltei pra casa 10 estações de metrô meia hora até chegar em casa cheguei em casa o porteiro veio falar comigo não fala comigo cheguei em casa peguei um papel anotei beleza dia seguinte acordei lembrando daquele número foi lá liguei e aí no dia 2 de novembro a gente marcou de se encontrar no parque do Ibirapuera às 9 horas da manhã ah bacana 9 horas da manhã cheguei 7 e meia porque eu não tinha dinheiro pra ir de busão tinha que ir de skate irmão e aí antes de chegar lá tinha que dar um tempo pro suor secar pra ela chegar cheirosinho e tal beleza ela chegou 5 horas depois do horário combinado das 9 beleza tava lá mas o importante é entrar na munição vamos lá beleza a gente ficou lá conversa vai conversa bem não tinha mais assunto agora é a hora do beijo ela virava pro lado conversa vai conversa bem a gente tá lá conversando puf passava um cachorro a doida do cachorro se atracava com o bicho eu falava porra velho eu tô aqui com a doida do cachorro pelo amor de Deus devia ter ido pro MASP pelo menos ela não entra cachorro ainda pagava de culto pois é 15 horas e meia depois de jejum porque eu só tinha dois passos de papel que naquela época era passos de papel no bolso pra pagar um lanche pra nós dois e ela comeu o lanche não tô de boa tô sossegado já comia antes de sair de casa no ponto de ônibus pensando pô o que será que eu fiz errado falei bom o busão dela tava vindo já tava desistindo dei praticamente a orelha dela pra dar tchau ah valeu ela virou o meu rosto e eu ganhei o meu primeiro beijo yes vamos junto irmão pois é você deve estar se perguntando tô bom beleza tecnologia gota tal o que que isso tem a ver com tecnologia anos depois eu vim descobrir que a tecnologia nada mais é do que você fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem só que pra gente explicar um pouquinho isso preciso voltar no tempo e explicar uma coisinha pra vocês esse moleque aí com toda essa magreza sou eu e esse carinha nas minhas costas é o meu irmão se você reparar na parede lá no fundo você vai reparar que tem alguns papelões na parede e lá no cantinho na janela tá um pouquinho preto por causa da umidade que acabou apodrecendo a madeira esse lugar é o barraco que a gente morava pouco depois da separação dos meus pais que a tia Sema emprestou pra gente morar até que a gente tivesse como conseguir uma coisa melhor e como o barraco já tinha um tempo de uso o papelão era a tecnologia mais acessível e mais barata que a gente tinha pra conseguir se proteger um pouquinho do frio porque como o barraco já tinha um pouco de uso entrava muito frio quando fazia a jorrada de vento e quando vinha a chuva era pior ainda então assim não era nada de grave não era assim tão complicado mas a gente acabou tendo algumas perdas a gente perdeu o nosso colchão que a gota a goteira acabou apodrecendo a água que caía atrás do guarda-roupa acabou apodrecendo meus uniformes na gaveta e aí não deu mais tempo eu tive que pesar a roupa dos vizinhos e como o barraco não ficava na mesma linha da rua quando vinha muita água aquilo acumulava e parte do barranco desmoronava nada que uma pazinha marota no final do dia você não tirava ali mas era assim que acontecia mas beleza passou um tempo já com 12 anos de idade sexta série meio do ano praticamente todas as notas vermelhas possíveis muita falta e algumas advertências no boletim eu fui na rua de baixo que tinha asfalto pra chamar um amigo meu pra jogar taco no caso o Betis taco enfim e aí ele tava vindo pra gente jogar e a mãe dele gritou lá do fundo volta já pra dentro de casa vem fazer sua lição e deixa esse sem futuro aí deixa esse sem futuro aí é eu confesso pra vocês que deu uma batidinha meio violenta ali e aí foi a primeira vez que caiu a minha ficha aliás eu vim descobrir anos depois que aquela foi a minha primeira sessão de coach gratuita na faixa mas beleza o ponto é que eu fui pra casa pensei naquilo e falei pô no final ela tem razão pode parecer rude mas ela tem um ponto de razão porque se eu continuar exatamente do jeito que eu tô fazendo essas mesmas coisas das duas uma eu vou repetir de ano na melhor das hipóteses ou eu vou sair da escola e talvez de fato o meu futuro esteja comprometido só que cara eu não gostava de estudar tava nem aí ficava só na rua estudar nem era uma coisa tão legal entre a galera lá da turma e eu lembrei do meu pai que com 28 anos só tinha até a quinta série e que com 35 se formou advogado eu falei bom se tem alguém que manja dessa manjaria aí de estudar é esse cara liguei pra ele falei aí pai tamo junto pá estudar manjaria aí tudo tamo junto e aí foi aí que eu tomei a primeira grande decisão chegando em São Paulo muita coisa aconteceu eu tive que enfim me adaptar àquela rotina mas foi ali naquele dia naquele ano que eu tive contato com o meu primeiro computador ó primeiro computador pois é foi praticamente amor à primeira vista eu falava cara primeiro não tem que nem botar tinta no negócio segundo você tá ali digitando aquele barulho bonito na máquina de escrever não fazia aquilo e você pode botar um negocinho no fone até ouvir música não precisa gastar o maço amei é isso esse é o futuro e aí eu precisava desenvolver o hábito de estudar lembrei de quem? da minha coach falei tamo junto terminei o meu colegial terminei o meu colegial técnico processamento de dados fiz ciências à computação e naquele momento a minha paixão por tecnologia me fez sonhar em um dia trabalhar em uma grande empresa na maior do mundo talvez e aí poder impactar o máximo de pessoas que eu pudesse com o meu conhecimento beleza mas antes da gente falar dessa história da tecnologia eu vou voltar de novo no tempo eu vou falar lá de 2001 porque em 2001 eu conhecia a Shirley mas eu também conhecia a dona Ana a mãe da Shirley bom meus amigos não entendiam muito bem porque eu amava aquela mulher aquela mulher incrível não minha sogra velho mas nem sogra você está pegando só a menininha não sogra mulher da minha vida então está entendendo para você entender um pouco do que era a dona Ana vamos lá a dona Ana era aquela pessoa que se você chegasse em casa de noite podre de cansado ela podia ter o pior dia da vida que ela ia lá esquentar aquele arrozinho feijãozinho fritar um bife para você se sentir melhor a dona Ana quando ela descobriu que eu gostava de alface lisa a partir de todos os domingos depois daquele ela acordava 5 horas da manhã para ir na feira pegar a melhor alface para fazer aquela saladinha para mim do jeito que eu gosto limão, azeite, sal mais nada a dona Ana quando viu que eu tinha aquelas martinhas de desodorante embaixo do braço eu falei o menino o que é isso aí dá todas as suas roupas que agora quem lava a sua roupa sou eu você vai arrumadinho para o seu trabalho enfim essa aí é tipo a dona Ana e tinha 3 coisas que nunca faltavam na casa da dona Ana café muita risada e uns pulguentos lá os cachorros ah, doida dos cachorros pá, entendi pois é, o tempo passou me casei com a doida dos cachorros foi muito legal e aí quando a gente casou é impressionante que algumas coisas aconteceram primeiro a comida da dona Ana já não brotava mais ali no fogão a gente estava ali a panela ficava vazia não tinha mais aquele gostosinho segunda coisa todo mundo começou a mandar carta para a gente o pessoal costuma chamar de boleto mas era incrível como todo mundo nossa, lembrava da gente boleto para cá aquela boletaiada danada beleza nada disso me incomodava tanto quanto a tal da internet cara eu contratava uma internet assim e aí eu tinha a impressão que eu tinha uma internet assim e aí todo dia eu chegava em casa eu falava cara, mas isso aqui parece linha discada está conectado no celular não é possível e eu tentava aquilo não dava certo e toda vez que eu chegava em casa e tinha essa internet ruim eu ligava lá na operadora abria o chamado demorava todo mundo fazia aquele ping pong eu tinha certeza estava todo mundo rindo da minha cara ali demorava pra caramba abria o chamado na semana seguinte a mesma coisa eu falei não deve ter um jeito de usar a tecnologia pra fazer isso e foi aí que eu lembrei de um curso que eu tinha feito e eu descobri um computadorzinho lá chamado Raspberry com esse computador 35 dólares tamanho de um cartãozinho assim você pode deixar ele ligado o dia inteiro e ele faz coisas pra você eu falei já sei já que dá pra abrir chamado pela internet eu vou colocar esse robozinho vou programar ele ele vai ver o nível de internet que tem ali se estiver abaixo da velocidade contratada ele abre um chamado direto no operador eu não preciso nem me envolver e foi assim que eu fiz um robô que começava a monitorar a minha internet e aí quando eu estava abaixo ele não só abria um chamado na operadora como ele também se não tivesse resolvido abria um chamado na Anatel você está carterado eu falava não vai resolver não irmão então peraí Anatel no rolê pois é depois disso a gente foi lá estudou pra caramba trabalhou em diversas empresas e a gente até foi morar fora depois voltou e em 2011 quando a gente voltou eu recebi uma ligação e essa ligação marcou um dos momentos mais difíceis da nossa vida a dona Ana nos deixou com 50 anos de idade a dona do feijãozinho mais gostoso já não estava mais ali entre nós e não mas a gente ia almoçar no sábado saca não é ainda não é essa hora só que foi assim e se o meu chão de um filho emprestado não estava mais ali imagina o que aconteceu com a Shirley pois é e eu olhava pro lado e falava cara, cadê as garrafas pra eu resolver esse problema como é que se resolve um problema desse não dava pra resolver mas aí eu lembrei na casa da dona Ana só não falta café risada e os pulguentos e eu lembrei da minha doida dos cachorros e aí eu falei tá bom uma forma de a gente trazer a dona Ana pra cá de volta ou pelo menos a memória dela é a gente trazer um pulguento e foi assim que a Duda entrou nas nossas vidas só que o pessoal não avisou a gente que bulldog francês tem uma energia infinita a gente brincava com a Duda corre pra lá corre pra cá brinca com o cachorro joga um negocinho pega um negocinho nada da energia da Duda acabada quando o dente da Duda começou a nascer as madeiras de casa começaram a sumir rodapé, cadeira, mesa tudo ia pro saco falei cara, não é possível tem que ter um jeito de resolver por mais que eu ficasse observando a Duda era mais ligeira ia lá e comia falei ah, mas tem um computador pois é peguei aquele computador que eu tinha usado pra monitorar minha internet e com computação visual eu mapeei todas as áreas fixas da minha casa acoplei uma câmera àquele computador rack mesa sofá e aí o único polígono que se mexia dentro dessa casa era a Duda quando o polígono Duda tinha uma intersecção com aquele polígono que ela não podia eu exaltava um timer e depois de 30 segundos aquele computador que estava integrado ao home theater da casa soltava um somzinho não não e foi assim que eu me virei o jogo contra a Duda mais do que isso a minha vingança foi pior depois disso veio o amendoim e olha a cara de satisfação da Duda é meu cadê seu Deus agora pois é bom pessoal lá atrás eu tinha um sonho de trabalhar em uma grande empresa muita coisa aconteceu depois disso e aí eu recebi um convite que era a realização desse sonho trabalhar em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo foi incrível quando eu recebi o convite eu falei putz é isso entrei na empresa falei pô muito legal vamos impactar as pessoas com a tecnologia vai ser incrível primeiro ano bacana mudei de área fui promovido é tudo segundo ano falei agora vai ainda não como está indo terceiro ano bom bacana está meio estranho mas vamos lá que vai dar certo no quarto ano eu estava me sentindo meio mal e do quarto para o quinto eu me sentia todo dia uma fraude o que adiantou estudar tudo isso de tecnologia se eu só uso isso para ir voltar do trabalho e não ajudo ninguém com isso o que adianta eu ter feito todos esses cursos e no final das contas eu só me beneficiar ou beneficiar meus amigos minha família e aí algumas pessoas chamam isso enfim de propósito mas eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa e a única certeza que eu tinha era que eu não podia continuar ali eu não sabia o que era o depois mas ali não dava bom eu lembrei da minha coach e eu lembrei da festa séria e eu lembrei que lá atrás o melhor que eu pude fazer foi inverter completamente o jogo e foi em fevereiro de 2016 que eu resolvi tomar a segunda grande decisão da minha vida e abandonei o sonho de trabalhar nessa grande empresa de tecnologia e abracei a tal assustadora liberdade só que a gente estava no meio da crise e no meio da crise irmão você pedir demissão você não tem FGTS não tem não sei o que pouca grana muita incerteza o que você faz economiza uma grana errado foi nesse dia que eu percebi que eu tinha que expandir eu tinha que investir eu tinha que conhecer o máximo de pessoas possível eu tinha que dar esse passo e depois a gente ia ver o que dá depois o universo ia dizer o que eu vim a fazer aqui pois é fiz um curso de futurismo nessas minhas investidas e lá nesse curso eu conheci uma galera que tinha um projeto que falava mais ou menos assim a gente identificou o tema de enchentes como um grande tema que impactava muita gente no Brasil o que a gente faz é medir chuva em tempo real medir temperatura e umidade de 10 em 10 minutos é isso que a gente faz numa estaçãozinha pequena que tem um custo aproximado de 150 reais a ideia é justamente essa a gente ter informação em tempo real a partir do momento que a chuva começa pra conseguir identificar o comportamento e o padrão daquela chuva e aí dependendo principalmente da intensidade a gente conseguir avisar a população com um certo tempo de antecedência pra uma tomada de decisão que hoje não existe uma tomada de decisão que hoje não existe chuva tecnologia ajudar pessoas beleza eu precisava dar um presente pra um amigo nosso que tinha em comum e esse dispositivo era feito de acrílico eles tinham uma máquina de cortar acrílico eu falei ô Pedrão, Diogo tem a moral aí de ajudar a cortar um acrílico eu fui lá enquanto a gente tava cortando o Diogo e o Pedrão tava lá meio preocupado com os códigos eu falei e aí que tá pegando o Diogo falou pô velho tem como você fazer um orçamento aí pra gente pra ajudar a gente aqui nesse projeto que só tem eu e ele a gente não manja tanto assim de programação talvez a gente precise de alguém pra dar uma força faz um orçamento orçamento irmão orçamento mal sabia ele que eu não precisava de orçamento nenhum era exatamente aquilo eu podia pagar pra trabalhar num projeto desse usar tecnologia pra ajudar as pessoas cara era isso e aí apesar de eu começar a ajudar eles 100% na broderade falar vamos embora vamos ajudar depois a gente vê eu fui convidado a fazer parte do time do Pluvion e foi com muito orgulho que eu finalmente aceitei e tomei a terceira grande decisão da minha vida que é me juntar uma galera que quer usar a tecnologia que quer abrir mão daquela zona de conforto da empresa daquele conforto pra poder ajudar as pessoas abraçando aquela assustadora liberdade o fato é que eu sou grato galera por muita coisa que aconteceu na minha vida até hoje muito grato e quando me chamaram aqui no TEDx pra eu falar alguma mensagem que eu pudesse ajudar as pessoas impactar a primeira coisa que veio na minha mente foi a minha paixão por tecnologia mas logo na sequência veio a minha maior paixão a paixão que me acompanha há 16 anos a paixão que eu conheci no Ibirapuera no show de rock depois eu ganhei meu primeiro beijinho no Ibirapuera e ela me torna todo dia um homem melhor um homem mais calmo ela me mostra a beleza da vida sobre os olhos talvez da dona Ana pois é e durante todo esse tempo a gente só teve uma certeza que tudo muda o tempo inteiro assim como na tecnologia em março desse ano a vida mandou avisar que em dezembro a nossa vida vai mudar em muito e vai mudar pra muito melhor pra muito melhor só que a gente só tem um problema a dona Ana não tá aqui a dona Ana não vai conhecer o netinho dela e a gente não tem como perguntar pra ela como é que faz pra ser uma mãe tão incrível como é que faz pra pessoas que nem são seus filhos se sentirem como se fossem um qual é o manual de ser pai de ser mãe pois é não tem como a gente perguntar isso pra dona Ana então o máximo que a gente pode fazer meu amor é usar tudo que a gente aprendeu com ela usar todas as tecnologias que a vida nos deu e talvez usar a maior tecnologia de todas o amor pra ser não o melhor pai a melhor mãe mas ser o melhor pai e a melhor mãe que a gente puder com tudo aquilo que a vida nos deu até hoje isso eu tenho uma certeza durante todo esse tempo galera é que em tecnologia me ensinou que o sistema bom não é o sistema que nunca falha a gente faz planos e esse plano vai falhar uma hora ele pode falhar mas um bom sistema não é aquele que não falhar é aquele que está preparado pra quando vir a mudança ele aprender o máximo que ele puder desse impacto dessa falta de expectativa que não foi atendida e fazer o melhor que ele puder com aquilo e que tal então se a gente não se cobrasse tanto se a gente usasse todas as tecnologias que a vida nos oferece pra fazer da forma mais divertida e legal possível o melhor que a gente puder com aquilo que a vida nos der muito obrigado vamos orar queridos meu Deus querido pai amado obrigado por esse domingo pela oportunidade de ser instruído pelo senhor usando graça comum usando gente que ainda não te conhece mas que tecnologicamente chegou até um que conhece pra poder dividir isso com tanta gente que te conhece e a gente faça o melhor uso do meio tecnológico que o senhor nos deu pra que a gente faça o verdadeiro amor conhecido aqui ali e além em nome de Jesus nós oramos amém Deus abençoe queridos até de noite Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe